E aí manos Titanfall com os Lex E Lex? Como é que você tá conseguindo esse Titanfall ai menino? Ué, como assim como é que eu tô conseguindo esse Titanfall aqui querido? Caralho, ele falou pros amigos ai Que eu ia jogar Titanfall agora que eles participam do vídeo Falei pra caralho Isso é invejoso O Drizzy, o Drizzy é tão estrela que ele ganhou o Titanfall E deixou o cachorro dele comer o jogo Que noção Mentira Tá cara filha, não deu jogo O cachorro agora Falei mano, aí ó, depois vem pagar de inocentão Aí Tomar no cu Ei né Ele tava falando que ele não deu o jogo pro cachorro Tá jogando o jogo aí É lógico Cachorro tem o que? Cachorro tem jogo ruim pra comer, não jogo bom Tô louco Mancada né velho, jogo ruim pra choro comer Tudo bem, logo seu titã estará disponível Tô louco de bosta né mano Cusão né mano Porra tem o maior jogo legal tal Recebe tal com o jogo ruim Tá um jogo merda É lógico O que ele é um jogo contra a cara Um dia Bom dia Bom dia camarada Bom dia camarada Aquele clube não teve chance Caralho viado... Nossa Espruindo aqui Não, tá então... Ah, tô jogando em servidor green galera Porque o servidor de São Paulo ta off então Meu ato esse tá mega escroto Ah tu ta ai junto Ai 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 Nossa Acabou que aqui você vai embora Caralho Muito dinheiro Socorro Meu Deus do céu Vai banco Eita porra Você tem valor de novo, é melhor te mantermos por perto Nossa, destrui, leque Ah Ah, tomei no cu Eu não consegui trocar, é muito ruim Tô jogando servidor americano, não dá pra trocar tiro com os caras Que merda Weapons Vambora Filhão Mata ela o Gero Algo a caminho, acabem com ele Caralho, a mina é muito chata, mano Ó, estão de hack lá O louco Mataram o Ranzo aqui? Não Acho que isso foi uma... Ah, caralho, deixa eu ver esse cara aqui, ó Sobe aqui, isso garoto, vamos nessa Errou Oh, aviato Cadê o baixão? O baixão está entrando aí A gente está debaixo Ah, mano, eles estão chegando por trás Nossa, é bom, mano, matou Porra, pra caralho, velho É bom mesmo o jogo Desculpa, pior que, mano Cara, eu estou mega concentrado, mano Porque, estou como, jogando Ah, fodeu Ah, não Eu estou jogando aquele modo que você tem que juntar dinheirinho, tá ligado E, mano, o bagulho é muito tenso Ai, caralho Modo trabalho Modo real, mano Modo arruma o emprego e para de jogar videogame Você vai ser o fracassado Sou fracassado Youtuber, fracassado Porque esse doutor é engenheiro, não Como é que é o meu equipe? Ficar de madrugada aí, jogando videogame Fracassado, cara Da hora que a gente faz os main aqui, a galera não entende nada Ah, deve estar falando, caralho É isso aí que tu chamou, Atrizio Hã? Que isso aí que tu chamou? Eu solicitei convite Como é que eu solicitei? Só se aperta Y e aí ele entra Se aperta Y e aí eu entro no teu convite Foi no rastro Foi no rastro A gente vai dar um show Porra, mano, não sai agora da tela o bagulho André Andrade solicitou para entrar no grupo André Andrade André Andrade André Andrade Agora desapareceu Bala tua Setor A está livre de tropas da prota remanescente Ah, porra, lançou o titã errado, merda E ajudou o titã em cima do cara, velho Ah, deu certo Não deu não Me ajuda com esse bicho Demisor energizado Todos três que tem inimigo afinado Você está dominando Medicinacionora Acabei de ser solado por uma coisa Caralho Só vergonha, hein, Pedro Só vergonha, hein, Pedro Boa, garoto Que parte do dentro do caralho que eu tô pegando aqui Minha Nossa Senhora Não é uma merda ficar adormecido até o final, mano Pela Ana Uh Se unir mais gostosinho Ah, caralho, velho Ó, por que eu tava em silêncio? Porque até agora eu não tinha morrido, velho Tá 14 barra 0 no joguinho aqui Como é que eu ia ficar falando? Nossa, eles tem dois porcões, velho Dois porcão Dois porcão Dois porconas Dois porcões Dois porcões Dois porcões Como eles pegaram? A gente matou geral. Nossa, o Reaper. É, o Mercy reviu. O Reaper com o ult da Ana. Nossa! Caralho! Ai, que merda. Funk não me emociona, mas eu estou te telando, tá bom? Ok. Eu não vou ficar nervoso ainda. Ah, meu do céu, ele está me telando, eu estou errando tudo agora. Ai, caralho. Vai, o Reaper, filha da puta. Vou matar essa Mercy, porque ela está bem chata, velho. Por que eu estou tremendo? Peguei, 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 peguei. Não! Não! Eles não tem chance, estamos ganhando de lavada. Belas manobras, pilotos. Eu não consigo mais acertar nada agora, mano. Me emocionou aí, porque os gatos estão andando na câmera. Não, mano. O inimigo é seguro, não recomenda. Porra. Ai, ai. Meu Deus do céu. Porra, Drizzy. Caralho, Drizzy. Como é que você fez com o cara, velho? Esse game eu vou matar ainda, mano. Eu vou acertar mais uma flecha, mano. É verdade mesmo, mano. Eu não consigo mais. Aquele game não teve chance, hein? Olha isso, mano. Olha isso. É uma puta escrita, mano. Caralho, velho. Eu vou até pela Lodiela agora. Cara, vai ser um confudeu. Pô, mas aí... Tá bom, né, pô. Caralho, eu não acertei uma flecha na tela do Drizzy, mano. Cara, eu estou com três medalhas de ouro, mas eu não acertei uma flecha com a coisa do Drizzy. Caralho, eu não depositei, velho. Puta merda. Pega o bagulho, pega o bagulho. Estou fora do ponto, estou chegando agora. Mano, ninguém mata esse clipe, cara. Ele pulou no meio, soltou no morro, 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 velho. Olha isso. Mano, é a meia que tem que matar ele. Mano, geral, na frente... Ninguém mata ele, mano. Que raiva. Errou. Alguém de direita está vindo pela frente. Tô safe aqui. Vou tentar juntar com os titãs ali, velho. Atrás. Meia vida, meia vida, meia vida. Mata a Mercy, mata a Mercy. Não tem pressionante. Estamos vencendo mesmo isso daqui. Continue. Bom... Não tem pressionante, né? Todo mundo... O porcão, o porcão está chegando aí dentro. Tem outro Reaper também. Tem uns DNA. Estou morto. Tem que pular lá dentro. Dois. Nossa, o spawn na prorrogação demora muito, velho. Ganhamos. Não. Ganhamos não. Tocou pouco ainda. Como não? Ganhamos, Driz. Aqui, ó. Estamos quase ganhando. Falta pouco. Aqui, ó. Tem que matar esse Ganj ali, ó. Caralho, estou matando aqui em geral, porra. Nossa, eu matei. Batei o Reaper, vai. Boa. Boa, caralho. Boa, caralho. Uh! Bata mais areia de prata, tá bom. Estou divertindo de portal. Parece que eles existiram. Mais uma vitória nova. Nossa, cruzão! O problema do jogo é casual, velho. Porque eu jogo com os heróis que eu nunca jogo, tá ligado? Sem pressão. Estava até falando pro fã que hoje teve uma partida que eu joguei que, tipo, dois caras pegaram o McCree e eles não trocavam, tá ligado? Ah, vamos interceptar. Vamos interceptar. Vamos interceptar. Ela revivou quatro, maluco. Caralho, devia estar guardando minha ult do titã pra jogar na porra da nave ali. Interceptar ela. Que merda. Os dezessete abatidos. O Odris faz respeito pra eu escrever easy, em extenso. Pra não pegar o... É, pra não pegar as frases. Vai caralho, vai caralho, vai caralho, vai caralho. Eita porra! Porra, na outra conta lá eu não consegui pegar nenhuma das skins de valor ainda, porque eu peguei três já. Nossa, garoto, sambama. Olha aí, ó. Como se joga Titanfall. Beijo, fui! Olha essa porra! Espada na senhor porra tá ligada, real, as olienas... Obrigado.